DRAGON BALL ADVANCED ADVENTRY Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Dragon Ball Advanced Adventure Então no último episódio começamos a treinar com o Master Cameron Ele ensinou a gente a lutar no estilo do torneio E levou a gente para enfrentar o povo no torneio supremo de artes marciais É interessante que a gente teve que derrotá-lo na batalha final do torneio Sendo que o Goku perde essa luta Mas é isso ai, o Goku foi vitorioso E agora o Goku começou, deve ter passado um ano desse treinamento E ai o Goku começou a ir a buscar as esferas do dragão Só que aqui o Goku quer mesmo é de 4 estrelas Porque ele achava que era o avô dele Então chegamos na torre da força Onde a gente vai ter que enfrentar o primeiro pelotão ai da Red Ribbon É uma coisa interessante que lançaram um filme de aniversário Há muito tempo Desse Dragon Ball ai E ai eles fizeram umas autoriações interessantes Por exemplo o Sargento Metálico Ele é branco acho que na animação No filme ele é negro E o General Black E no filme ele é negro E no filme ele é branco Tipo eles alteraram a etnia dos personagens Se bem que o Metálico não tem nem etnia né Porque o bicho literalmente é um robô Provavelmente a gente deve conhecer o Otavio Seria o androide número 8 E aqui começa a sequencia dos androides Que termina ai com o céu Então vamos entrar ai na torre da força Em busca da lembrança de seu avô Goku se dirigiu para as terras da torre da força Era um lugar muito frio Goku nunca havia sentido tanto frio Neve salvou de ficar congelada Neve salvou de ficar congelada Não onde estou Ah então já acordou Você está na aldeia jingle Você estava congelando Coisa interessante que As vezes no Dragon Ball Z Ou no Acho que é no Dragon Ball Z mesmo Essa menininha e o Otavio aparecem assim De relance e ela está bem velha Bem mais velha Você estava procurando a esfera do dragão Você não é da Força Red Ribbon Não é? Hã? Quem são eles? Eles são maus? Sim, muito maus Você verá Segundo Neve a Força Red Ribbon Estava obrigando os aldeões A trabalharem duro Para encontrar as esferas do dragão E pior ainda Mantinha o prefeito prisioneiro Na torre da força Goku prometeu a Neve Que resgataria o prefeito E se dirigiu para a torre da força Então Então Vou para lá Me encarregar disso Não faça nada arriscado No nível máximo ele Vem então soldado Eu sempre me esqueço do Qual que pula e qual que Está fechado aqui? Está fechado aqui Está fechado aqui Na verdade É esse Kamehameha Que o Goku lança Pela primeira vez O Mestre Kamehameha Fala Você não vai Vai levar anos Aí o Goku Tem um Fusquinha Ele pega Ele faz a posição E lança E destrói o Fusquinha Só que ele pega e fala Não tem grande coisa O seu destruiu a montanha O meu só fez isso De dano Agora o Goku Utiliza O uniforme do Mestre Kamehameha Agora o Goku O uniforme do Mestre Kamehameha Ah Acho que até então A pessoa mais forte do mundo Bem, acho que deveria ser o Mestre Kamehameha Mas eu acho que é o Kau Pai Pai O que é? Eu acho que é o Kamehameha O que é? Tente terreno Um grande vez Um grande vez Um grande vez Um grande vez A gente está O problema de correr é que é meio difícil fazer duas vezes para frente usando o analógico É isso mesmo, na animação o sargento metálico é branco e no filme ele é negro Acho que o sargento metálico é tão forte que o Goku usa o Kamehameha só que só faz um buraco no peito dele e destrói a cabeça dele Quem é que mata? Acho que é o General Black, ele mata o líder da Red Ribbon, porque o líder é da Red Ribbon O cara, em vez de querer a dominação do mundo, querer alguma coisa, não Ele está mandando eles passarem por tudo o que estão passando para... Porque ele quer ficar maior, porque ele é um nanico Ah, isso aqui que acontece, destrói a cabeça dele Ah, eu não lembro se o Goku toma um susto porque ele é um robô Desgraçado, olha a gente tenta tomar dano ainda Aí o líder da Red Ribbon ele quer ficar mais alto Só por isso, sendo que ele podia ter pedido tanta coisa Aí o General Black surta e mata ele E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que deve ter um meio de você rebater essas granadas Justamente porque é uma das partes principais do Dragon Ball É quando o Goku está enfrentando o tal Paipai O tal Paipai fica desesperado e cata uma granada e joga no Goku Aí o Goku chuta a granada de volta para ele e... E aí E aí E aí Eu acho que tem uma coisa bem com esse pulo aqui ó Esse chutinho que ele dá pauta Mas tipo sincronizar pra conseguir Deixa eu ver, tem o sargento mentálico Tem o ninja que eu não lembro o nome Eu acho que o ninja é o próximo Aqui ó, é o ninja o próximo O Goku derrota ele Enfiando um basul no rabo dele Agora você tem um rabo que nem eu Tipo, ele não é forte Mas ele é cheio de técnicas Porque ele é um ninja E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, não, cara. Não vamos ficar perdendo muito tempo, não? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não é bom sair destruindo as caixas porque aí vem os itens que aumentam a vida e aumentam a barra de especial dele. Ah, ganha uma espada. Eu não sei como é que abre essas portas não, tem que conseguir alguma chave, eu acho. Ah, joga essa bota essa granada. Ah, joga essa bota essa granada. Tem um dragon ball que equivalente a esse aqui do Nintendo Wii. Nossa, não, né? só o Taupai Pai lá Taupai Pai ele é muito apelão o Goku sempre usa o bastãozinho dele só que no torneio é proibido usar armas eu tenho que ver se esse aqui não é baseado no do não é baseado nesse do do que tem no i só que uma versão adaptada pro ah é tem se é o chefe daqui me entrega o prefeito impressionante que tenha chegado tão longe meus cumprimentos você realmente é especial gostaria que entrasse para o nosso exército você acha que eu me uniria a vocês? vamos renda-se ai ele quer mandar o octavo só que o octavo ele é bonzinho e ai o ele só comanda o octavo porque ele tem um refém que é o prefeito e o e o todos os androids foram construídos com uma bomba dentro deles que bosta eles fazem androids que que era para obedecer eles mas não obedece se não tiver uma coisa contra eles e ah é primeiro tem um bicho de gelo é que é a mesma coisa da animação vou ter que destruir as paredes e o bicho pode até ser forte mas é a fraqueza dele é gelo e a anta tá no levar ele para um negócio de gelo e ai e ai e ai e ai e ai só quero ter que destruir toda vez para ah e ai e Tchau, tchau. Caramba, o Kamehameha é tão forte que o Goku, ele vai para trás quando ele usa o Kamehameha. No final, esse golpe ele dá um ataque mais forte que o Kamehameha. Nossa, essa aqui é uma batalhazinha bem complicada com esse bicho dando esse... O fato dele não estar me acertando é porque eu estou invisível. Se não, esses golpinhos estão enchendo o saco. Eu estou fazendo uma sériezinha a mais para a diversão mesmo. Não para me irritar, então eu entonei com o desafio. O que interessa é chegar ao final. Quebrou tudo. Agora ele é o próximo. Oh! Me entrega o prefeito e eu te mandarei pelos ares. Para um garoto, você tem muita força. Venha, tente me vencer, você é que é capaz. Muito bem, você vai ver. General White é derrotado por Goku e esse é o fim da Torre da Força. Assim, Goku resgata o prefeito e também conta a esfera de duas estrelas. Obrigada, eu não acreditava que você fosse realmente enfrentá-los. Ah, foi fácil, agora tem que ir. Tem que entrar para a próxima esfera, a nuvem voadora... Até logo. Boa sorte. Ah, só que eles cortaram as coisas, pô. Cortaram o... O Otávio, pô. Depois que Goku destrói o monstro, eles tentam soltar o Otávio para cima dele. Só que o Otávio não é mau. Aí o Goku vê que ele tá com a... O cara tá com a... O cara tá usando a... A... Como é que fala? Um controle, ele tira o controle e pronto. Acaba com o cara. Mas é isso aí, meu povo. Como já deu tempo de um episódio, eu acho que eu vou deixar a Torre para um episódio e no próximo episódio a gente segue aí para a Caverna Submarina. Onde tem um robô que parece um alien. Eu acho que ele é onde eles vão encontrar pela primeira vez o General Blue. Dos caras mais... Fortes e cruel, né? E só que tem uma fraqueza por causa de mulher. E... O ratinho. Ah é! Um ratinho que o Goku vai estar carregando e vai salvar ele. Não sei se vamos fazer isso aí na história do jogo, mas... É como acontece no anime. Mas é isso aí, meu povo. Vamos aí para a Caverna Submarina no próximo episódio. Então até lá. Tudo de bom. E... Fui!